De fato, ontem recebemos 77.800 mil doses e essas doses, felizmente, agora serão focadas naquele grupo que nós entendemos que é o grupo mais crítico, que são os idosos. Essa remessa, mais um pouquinho, que nós temos, dará para vacinarmos a população acima de 85 anos do nosso estado. Que coisa boa, né? Havia até, secretário, muita discussão, houve uma polêmica aí em torno das determinações mesmo do Ministério da Saúde. Muitos jovens vacinando antes dos idosos. Eu queria até que você deixasse claro isso aqui para a gente, né? Que são diretrizes que vocês seguem, que vêm de cima, né? Muitas vezes a pessoa mais jovem que estava sendo vacinada estava recebendo essa dose porque é um profissional de saúde, por exemplo, né? Justamente. As diretrizes, elas vêm do PNI, do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. E a lógica de se vacinar pessoas da saúde, da linha de frente, é proteger aquelas pessoas que vão cuidar de outras pessoas que, porventura, necessitem de cuidado. A gente sabe que um ou outro acaba que saiu da fila, mas esses responsáveis, certamente, o Ministério Público cuidará deles. Secretário, os estados ainda não têm autonomia, infelizmente ainda não, mas para comprar diretamente doses. Mas Goiás está negociando já com algum laboratório, com algum outro país, para quando aqui no Brasil isso for permitido o estado ter condições de já comprar de imediato mais doses? Olha, a gente, nós conversamos com vários laboratórios, sabemos os caminhos disso, mas a vacinação há 47 anos, ela é de aquisição e de organização nacional. Ou seja, só estaremos seguros se o Brasil inteiro estiver seguro, por isso é federal. Mas nós temos dialogado, não estamos em negociação com nenhum laboratório respeitando a diretriz federal do PNI.